Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Como vocês viram, tivemos aí a segunda edição do Hot Now desse ano. Acho que são duas vezes, né, por ano que eles fazem, Hot Now da Sephora. E eles mostram os lançamentos, né, o que vai ter de lançamento pro próximo semestre. Aí, recebi uma sacolona aqui. E eu quero já testar aqui, tudo juntinho com vocês, se vocês acham. Bora lá testar, então. Clica muito no gostei, se gostar desse vídeo. Se inscreva também aqui abaixo no canal, se por acaso não for inscrita. E é isso, chega de falar e bora pro vídeo. Eu já comecei testando e não mostrei, porque era o sabonete facial da marca Rose Ink. Essa aqui é uma marca nova e tá vindo agora pro Brasil. Acho que tem um ano, se eu não me engano, essa marca. E tá vindo agora pro Brasil, chega dia 18, se eu não me engano, dia 11, 18. Chega esse mês aí, tá? E esse daqui, ele é um sabonete esfoliante. Esse aqui é a miniatura. Aí, eu já passei aqui. Ele tem um cheirinho bem natural, assim. Na verdade, toda a proposta da marca é uma marca, assim, mais natural. Ingredientes também mais naturais. Todos os produtos são cremosos. É bem legal, assim, a proposta da marca. Eu não conhecia. Me conta aqui se você conhecia essa marca. E aí, eu apliquei ele agora, ó. Tá vendo que deixa um víciozinho na pele. Deu uma limpeza, né? Ele é sabonete, mas também é esfoliante. O esfoliante aqui, ele é esfoliante um pouquinho mais grossinho. Deixou minha pele lisinha, sem repuxar, mas nada também muito exagerado, sabe? Foi uma limpeza bem ok, uma esfoliação bem ok também. Tem muita coisa de skincare. Veio aqui, ó, esse produtinho da Calda Lee. É um serum com ácido salicílico. Tem niacinamida também. Pra peles com tendência à acne. Pra aplicar tanto de manhã quanto à noite. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, olha que lindo. Esse daqui, eu não sei se eu vou usar. Porque minha pele não tem tendência à acne, né? E eu fico com medo dele dar uma secadinha, assim, na minha pele. Porque geralmente, esse tipo de primer faz isso. Errou! Os de primer, olha que louco de serum. Nossa, tem um cheirinho muito refrescante. E ao mesmo tempo... Ai, como é que eu posso dizer? É muito parecido até com o cheiro do sabonete que eu usei antes. Uma coisa assim, natural. Natureza. Bambu, sei lá. Nossa, gente, que delícia. Ele é bem levinho. Parece uma aguinha. Olha só. Porém, tem outras coisas. Tenho aqui, ó, esse creme Power. Olha o tamanho desse creme. Drunk Elephant. Drunk Elephant. Esse não é novidade. Já tá à venda. Quer dizer, eu acho que não, né? Mas já tá à venda lá no site da Sephora. Inclusive, gente, ele custa R$600. É, tá bom. Ó, fiquei chocada. Ele diz que é um hidratante revolucionário com proteína que combina uma variedade e concentração inédito de peptídeos sinais, fatores de crescimento, aminoácidos complementares para melhor o instantaneamento, a aparência do tom, da textura e da firmeza da pele. Só que também tenho aqui, olha isso, que coisa mais linda, essa Necessaire da marca Biosance. E veio, vieram, na verdade, três produtos. Olha que lindo, gente. Parece uma joia. Tem um produto aqui que eu estou bem curiosa para experimentar. Veio aqui um Lip Balm. Esse daqui é um protetor facial com FPS30, que se mistura facilmente na pele. Legal também para testar. E esse outro aqui é um óleozinho de vitamina C. Eu era doida para experimentar isso daqui. Já vou começar aqui passando esse Lip Balm, que meus lábios estão bem ressecados. Ai, que delícia. Ele não tem cheiro. Ele é bem grossinho, esse da Biosance. Nossa, muito grossinho. Muito gostoso. Eu vou vir aqui para esse hidratante maravilhoso. E ele é assim, daqueles que a gente aperta aqui, ó. Uh, meu Deus. Vamos ver essa hidratação. Hum, gostoso. É um creme, meio creme gel, assim. Nossa, hidrata bem a pele. Já está sendo aqui absorvido pela minha pele. Nossa, assim, muito gostoso. Ele é daquele hidratante mais porretinha. Está vendo como ele deixa? Embora que está secando ainda. Minha pele está assim, ó, bem gostosa. Tipo, bem hidratada. E agora, eu vou para o protetor solar. Eu estou acabando com a minha unha abrindo esse negócio. Opa, olha. Hum, legal. Ó, vamos ver. Ele é assim. Hum, nossa, ele é muito fluido. Gostado. Ele é bem creminho, mas quando você vai passando, ele vai ficando mais líquido, sabe? Delícia. Eu acredito que ele seja mais hidratante. Primeiro eu fiquei meio branquinha. Mas agora só tem brilho na minha pele. Mas eu não estou... Não está branco mais. Estou aqui esperando um pouco, mas ele parece ser bem hidratante. Como hidratante que eu apliquei antes já era bem hidratante também, ficou essa explosão de hidratação na minha pele. Chega a estar reluzente aqui o negócio. Ai, nem vai tudo! Claro, depois eu vou experimentar ele separadamente, né? Vou aplicar o óleo também, porque a gente é dessa, a gente quer testar tudo, entendeu? E é isso. Ele parece ser um óleo bem fininho. Ai, que delícia, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eles não têm cheiro, tá? Nenhum desses produtos da Biosans, pelo menos eu não... Eu não senti cheiro. Gente, isso aqui, pra você vir agora fazendo uma massagem no seu rosto. Qualquer coisa assim, ó. Adoro fazer isso aqui. Porque agora eu tô com anel, tô com medo de me machucar. Ai, que delícia, gente. Meu Deus do céu. Eu acredito que esse óleozinho, eu vou gostar mais dele. É que assim, minha pele tá uma delícia, fato. Mas eu acho que eu vou gostar mais dele, sem ser com esse combo que eu usei, sabe? Com hidratantes um pouco menos, assim. Tá, próximo produto. Com a pele luminosa. O próximo produto é um primer. Na verdade, olha que coisa mais lindinha. A Benefit sempre traz uns kits especiais de Natal. Que é pra dar de presente, né, e tudo mais. E geralmente, esses kits compensam bastante. Porque sempre é uma mistura, assim, de produtos em miniatura. Com produtos tamanho normal, né, full size. E o preço, geralmente, é o preço de um produto. Sabe? O preço dos três, junto daquele combo. Geralmente são três, quatro. O preço do combo é o preço de um produto separadamente. Então, costuma a ser bem legal. Esse daqui, ó, vem esses três produtos. Aí vem assim, ó, numa latinha. Gente, muito fofo. Imagina você ganhar isso aqui? Você dá isso aqui de presente? Eu acho chique. E aí, ó, dentro, quando abre, vem um adesivo. E ele vem assim, ó, embrulhadinho. Com um presentinho mesmo. E aqui, nesse kit, vem três produtos. Vem uma miniatura desse primer que eu vou experimentar agora. É diferente do que eu tenho. Ele diz que minimiza a aparência dos poros com uma textura ultra leve. A fórmula dele tem 73% de água. Promete também fixar mais a maquiagem por até 12 horas. Uma sensação refrescante. Ele é assim, ó, tipo um siliconezinho. Meio transparente. E aí, deixa eu aplicando aqui. Nossa, ele em contato com a pele, ele realmente vira uma aguinha, assim. Oh, que diferente. Esse aqui eu nunca tinha experimentado, não. Minimiza muito os poros. Gente, a textura dele é muito diferente. Vocês viram que assim que a gente pega, ele fica um siliconezinho cremoso, assim, bem durinho. Em contato com a pele, ele se desmancha e vira tipo uma aguinha. Nunca tinha visto essa textura, assim. E aí, veio a máscara. Essa aqui eu não tenho. É a The Real. Eu tive já a The Real. Eu sempre gostei muito dela. Mas essa aqui é o Magnetic. É assim, ó. Tem esse aplicador. Já já a gente aplica, eu falo melhor sobre ela. E o outro produto que tem é o Gimmy Brown, que é de sobrancelha. Também era louca pra experimentar ele. Ou então aquele transparente, sabe? Esse aqui é um que tem uma corzinha pra sobrancelha. E eu tô viciada nesse tipo de produto. Então, eu já quero experimentar. Olha essa caixona que veio. Gente, que coisa mais linda. Agora, o perfume Daisy. Ele vende na Sephora. E aí, eles lançaram esse kit. Que é um kit, assim, presenteável. Como eles falam, né? Tipo, verdade presente, coisa assim. Pra comemorar essa venda agora na Sephora. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu vou deixar esse negócio cair. Isso daqui não pode cair, não. Olha que lindo. Eu tinha visto lá esse perfume. Gente, isso daqui... Chique. Chique, elegante. Uma coisa, assim, absurda. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Como isso aqui já tem a flor, você já consegue reparar que é um perfume mais floral. Do jeito que eu amo, né? Porque minha companhia sabe. Ai, gente. Ele é muito gostoso. Sabe aquele cheirinho de rica, suave? E aí, vem também esse outro produto aqui. Que é um... É um sabonete pra banho, se eu não me engano. E o outro, que é a mesma embalagem, né? Esse aqui, eu acho que é um hidratante. Nossa, deixa a pele muito gostosa. Ai, ele tem um leve brilhinho, assim. Mas muito leve, bem sutil. Até falou luminosa, eu pensei que fosse ser uma coisa mais estrondosa, sabe? Essa marca aqui também, ó. Briogeo. Acho que é assim que se pronuncia. Eles estão vindo agora também pro Brasil. E esse aqui é um shampoo com microesfoliação. Tem óleo de coco. Essa marca, ela promete ser uma coisa mais natural, mais leve. Tem uma proposta, assim. Mas, né? Shampoo também não consigo usar. Embora que shampoo desse tamanhinho. Será que é miniatura? A pele está puro brilho, né? Porque está bem hidratada. Tem muito produto hidratante. Vamos aqui para o blush, como eu falei. O blush é da marca Rose Ink. Aquela que eu falei aqui, é nova? Então. Todos os produtos, como eu disse, são cremosos. Então, o blush também. Olha que linda a embalagem. Bem minimalista. E também vai vender o refil, tá? Do blush. Ele tem um imazinho, ó, aqui. Tem um espelho. E essa cor aqui, ó. Bem lindona, né? Essa é a cor Dahlia. Eu acho que ele é o tipo de blush também para ficar nessa pegada mais cremosinha, brilhantinha, tá? Ele tem a textura muito diferente. Deixa eu tentar mostrar aqui. Assim, olhando aqui, né? Ó, aqui pelo celular. Para você ver. Está vendo que diferente que ele é? Parece que brilha. Uma coisa meio texturizada. Sei lá. Mas agora, então, ele parece ser bem pigmentado. Porque, olha só. Deixa eu ver devagarinho. Bem pigmentado mesmo. Mas está sendo fácil de esfumar. Até porque eu não peguei, né? Muito produto. Eu já fui com medo, entendeu? Eu vi que era escuro. Eu já fui com medo. Olha que lindo essa cor. Gente, que lindo. Mas olha só. Eu peguei, ó. Eu nem aprofundei o pincel. É o tipo de produto que vai durar a tua vida. Porque um pouquinho só que eu peguei fez isso. Muito bonito. Muito lindo. Muito lindo. Ele fica bem fininho. Meio translúcido, sabe? É a pegada mesmo, né? Ser uma coisa mais natural. Claro que está molhadinho. Mas também não sei se é molhadinho que já estava antes. Ou se é dele. Tudo eu vou ter que testar depois, assim, com mais calma. Um por um, etc. Agora eu tenho um produto aqui da Nars. Ui, meu Deus. Só que esse aqui eu estou com um pouquinho de medo, tá? Eu confesso que eu tive que perguntar às amigas. Que produto era esse? Que eu não conhecia. Ele disse que é um pó. Mas que, ao mesmo tempo, ele traz uma luminância. Translucent Crystal. Esse é uma miniaturazinha. Gente, que cuti-cuti, né? Muito fofo. Só que ele é muito diferente. Ele é branquinho assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui também do celular. Ó, que ele tem um brilhinho. Mas ele parece uma pedrinha de gelo. Ele não parece um pó, gente. É muito diferente. Ó. Eu não sei explicar esse negócio. Mas a gente vai ver como é que vai ficar. Por que que eu estou com medo, gente? Porque ele é branquinho, né? Então, assim, não sei como é que vai ficar no meu tom de pele. Embora depois da nossa pesquisada, eu só ouvi falar bem dele. Vou pegar aqui, ó, com um pincel. E aplicar aqui. Pra ver o que que vai rolar. Ele é muito fino. É muito diferente, gente, esse produto. Você já conhecia? Você já testou? Então me conta, ok? Eu não sabia nem do que se tratava. Mas, ó, já está dando uma boa matificada. Olha a diferença, ó, desse lado. Pra esse lado aqui. Ah, e é engraçado. Porque aqui, quando eu pego na mão, eu vejo muito o brilho dele. Mas, quando eu vou aplicando aqui, ó. Eu não estou vendo esse brilho. Ih, doido, hein? Vamos ver aqui, ó. Meu Deus, gente. Está dando uma boa matificada. Sem pesar em nada. Porque eu acho que não tem nem como pesar esse negócio aqui. Olha a diferença. Só pra esse lado aqui que eu apliquei. E pra esse outro que eu não apliquei. Está vendo como está bem mais brilhoso? Esse aqui não está tão matificado. Até porque estava muito hidratante embaixo, né? Mas, ô, muito legal. E não está branco. Eu estou chocada. Porque é um produto muito diferente. Muito. Se você tiver a oportunidade de passar numa ceforá. Só pra conhecer esse produto, tá louca? Sério. Porque eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Que interessante. Também vou testar mais depois com uma pele não tão hidratante. Pra ver como que ele vai ficar. Porque eu fiquei bem curiosa. Vamos pra sobrancelha? Que eu estou também muito curiosa. Esse é o tipo de vídeo de senta aqui com a amiga. E vamos testar alguns produtos, né? Não é tutorial de maquiagem. Então pra sobrancelha, que tem o Gimme Brown. O certo, né? Entre aspas, seria primeiro preencher a sobrancelha. Pra depois vir com ele. Eu já vou vir direto com ele. Porque eu quero ver como que ele vai ficar, entendeu? Esse aqui é o 3. Número 3. Será que vai ficar bom? Ai, tomara. Será que vai ficar claro? Ai, tomara que não. Ele é bem pequenininho assim. Ele já tem uma corzinha, né? Como eu falei. O transparente, falo muito bem dele. Eu não sei se é a mesma coisa. Só que um é transparente e o outro não. Eu acho que sim. Mas eu tenho medo de falar besteira. E olha, ele já deu uma preenchida também. Se conseguiu reparar. Acho que essa cor rolou. Sabe por quê? Porque ele não é tão pigmentadão. Mas olha isso a diferença da sobrancelha. De um lado pro outro. Nossa, gente. Que lindo. Esse aqui eu já vi que vai virar meu xodó. Porque eu estou gostando muito de usar esse tipo de produto na sobrancelha. Tanto sozinho. Eu gostei que esse sozinho super funciona. Quanto também junto com algum outro. Aqui nos olhos eu tenho uma sombra cremosa da KVD. Gente, as sombras eu quero assim todas. Sério. A que eu recebi. Ela é assim, ó. Tem essa embalagem. 60. É a cor 60. Que é a mais vermelhinha. Tá vendo? E ela é uma sombra assim cremosa com muito brilho. Vamos aplicar aqui assim. Olha, olha. Olha isso aqui, gente. Eu mal estou encostando a sombra, tá? Não sei se dá pra perceber aí. Mas eu mal estou encostando a sombra aqui. Imagina isso aqui pra Natal. Ela não é muito molhada. É uma coisa mais cremosinha assim. Só que mais consistente, sabe? Ó, eu estou esfumando com o dedo mesmo. Meu Deus, gente. Ela tem uns brilhinhos rosados também. Muito linda. Vamos lá no braço da moça. Esse negócio aqui brilhava muito. Eu estou deixando ela mais suavezinha, né? Porque não estou com mais nada aqui nos olhos. Acho que assim também rola. Tá vendo? Mais concentradinha. Claro, esfumando. Mas vocês entenderam. Máscaras para cílios. Eu tenho duas. Gente, essa daqui. Quando eu abri ontem a caixinha. Eu tinha que estar mostrando pra vocês. Porque quando... Olha isso. É da Lancome. Hum, que chique. Cara, essa aqui é um lançamento deles. É a Le... Le 8 Hypnose. Hypnose. E olha isso daqui. Vê se não parece um perfume. Uma coisa assim decorativa. Pra você deixar em cima da penteada e nunca mais usar. Linda, 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 linda. E aí quando eu fiz assim eu falei. Gente, é uma máscara. O que é uma máscara? E ela promete também ser uma máscara humectante. Ela tem manteiga de karité. Então vai também hidratar ali, né? Os seus cílios. É uma máscara serum de volume. Diz também que é de fácil remoção. Com a água morna ela vai se dissolvendo inteirinha. Então de um lado eu vou aplicar ela. E do outro eu vou aplicar a The Real. Essa aqui é a Magnetic. Essa máscara promete 36 horas de duração com força da atração magnética. Flexível, leve, fácil de construir camada. Não mancha, não esfarela. É um alongamento extremo com essa força magnética. Eu vou aplicar uma de cada lado. Começar com essa da Lancome. Porque eu estou curiosa. Socorro. Ela tem um cheirinho muito suave assim. Não é de máscaras pra cílios não. É um cheiro diferente. Ela diz que promete volume. Ainda não achei o volume. Ah, pera. Vamos pra segunda camada. Eu tô vendo o volume. Não é nada demais. Tá deixando o meu ser de muito natural. Mas também... Vocês reparam que coisa chique não é uma coisa tão estrondosa? Vocês já repararam isso? Mas tipo, deixou os cíliozinhos ali direitinho. Deu um voluminho. Só. Vamos então agora para The Real. A outra deles eu gostava bastante. Mas essa aqui já tem um aplicador diferente que eu reparei. Primeira camada. E o cílio já está lá em cima. Muito mais do que essa, inclusive. Olha só. Tudo bem. Você não promete alongamento, né? Mas a primeira camada e o cílio já está lá em cima, gente. Eu tô chocada. O que essa máscara faz? Socorro, Deus. Vamos agora pra segunda camada. Não tá deixando os cílios assim empolotado. Tá deixando bem bonito, inclusive. Nossa, gente. Eu sei que são propostas completamente diferentes. Mas olha esses cílios. Ele tá com voluminho. E tá tipo assim, ó. Upa! Passada. Eu amei. Batom. Tenho aqui batom da Kylie Cheney. Esse aqui é o 340. Eu queria muito um batom escuro. Mas esse aqui também é bem clarinho, ó. Vamos ver como é que vai ficar no meu tom, né, gente? Aquele medinho. Nude rosado. Aqui é gloss. Esse daqui é o batom que não é mate. Ele é luminoso. Eu fiquei assim, gente. Peraí. Ele não é o batom que eu tava pensando. Na minha cabeça. Fica assim, ó. Com esse brilhinho. A cor é bonita. Porque eu tô me estranhando. Porque aqui tá uma coisa. Aqui tá outra. Mas foca aqui na cor, ó. Bonita, né? Não ficou esbranquiçado nem acinzentado no meu tom. Acho que principalmente por cima de algum outro batom vai ficar bem legal. E aí eu filei aqui sobre esse. Porque você não conhecia. Diz que tem a textura leve e confortável nos lábios. Com acabamento luminoso brilhante. Realmente deixa isso. Tá muito confortável. Tá assim, hidratante, sabe? Não sei se tem uma coisa pra hidratar. Diz que ajuda a suavizar a agir de expressão dos lábios. E deixa com aspecto mais volumoso. Principalmente por conta desse efeito mais brilhantinho, né? Ah, e como eu imaginei, ele tem ácido hialurônico. Então eu tô sentindo esses lábios bem gostosos, sabe? Recebi também, que eu preciso testar, que é o Lip Balm da Sephora. Olha que lindinha a embalagem. E é tipo um papelzinho, assim. Esse é de melancia. Hum, ele tem um cheirinho mesmo de melancia. E ele é assim vermelhinho, ó. Deixa eu ver se tem cor. É bem suave a cor dele. Bem, bem, bem sutil, ó. Tá vendo? Me conta aqui qual foi o produto que você ficou assim mais curiosa. Que mais chamou atenção. Eu vou continuar testando todos, porque eu tô assim eufórica. E depois eu falo melhor sobre eles pra vocês, tá bom? Espero muito que tenham gostado. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!